Fala, leuas e leuas e leuas e leuas pra mais um vídeo, então esse vídeo aqui é o vídeo meu de um modpack, mano, um modpack de look pixel non dark. E esse é o Cercasio Grava e o Michael Lorenz e alguns outros youtubers, né, mas os principais são esses. É, aqui tem basicamente dois modos, aí tem um addon do look pixel non e o pixel non dark, né, que é o novo pixel non lá bolado, tem basicamente todos os pokémons, né, mano. Então, né, vamos aqui, vou colocar aqui, time set day, fica a melhor, né, de dia pra você ver as coisas. Aí, como vocês podem ver, já tá com a look pixel non aqui, vamos logo dar aberto aqui e ver um estádio, beleza, estádio, um estádio, eu acho que é um estádio. Ela é bem daorinha, eu gosto bastante, vocês podem ver, ó, ali tem um panchan, um panchan, né, deixa eu deitar a captura aí de longe. Gosto bastante, ele tá lutando, ele tá em batalha, mas beleza, né. Aqui vou pegar e mostrar aqui pra vocês os pokémons aqui que eu comecei. Esse aqui é o Decidueye, que é um pokémon da hora, mano, é de grama da, do Dio, de Alola, né, mano, é bem da hora. A animaçãozinha dele jogando o arco assim e tal, é bem top. Aqui é o Dialga, um dos que foram adicionados aqui, mais pedidos, o Dialga, top. Embaixo aqui dele tem o Pau, que é, também é um pokémon da hora, né, mano, ó, os dois, os que mexem no tempo e espaço. Aqui tem o Tornados, que é outro pokémon lendário, né, Tornados esse sim, ó, mais daorão, assim, ó, com essa cara de mal dele, né. Mas, aqui tem o Tyrantron, que é o meu pokémon preferido, mano, esse dinossaurão aqui, show, ele é lindo com esse molde do pokémon da hora, que ele ficou melhor ainda. E o Pyroar, que é outro pokémon que eu gosto bastante, que é um leãozão, fazendo juiz, né, mano. Ficou muito louco, também, o modelo dele. Então, né, galera, vamos aqui, depois eu testo a luta entre esses pokémons contra aqueles treinadores ali, né. Vou pegar esse, pegar esse Pancham aqui pra mim, né, Pancham, eu não sei qual pokémon é o nome dele direito. Vou pegar esse pokémon que tá spawnando aqui, pra não ficar uns lag aqui, zoada, porque o mod é bem pesado, né. Se vocês querem que eu grava uma série de Luke Pixelmon, deixe o apoio aí, fale o que vocês querem, deixe o voador no like, né, mano. E também, se vocês querem que eu faça um tutorial de como tá instalando esses mods soltos, isso também peça, né, mas beleza. Então, vamos aqui abrir, pelo menos, umas 6 pixel look block, né, mano. Pra fazer justiça, veio essas ferramentas aqui podre que ninguém gosta. Veio o Great Balls, veio o 30, show, veio o Slugman. Beleza, né, então vou aqui continuar pegando esses pokémon aqui, vamos ver. Veio o Corsola, não, não é um Corsola ainda, é pré-evolução do Corsola, esse é o Macargo, não é o que eu falei, né, mano. Beleza, vamos ver o que tem aqui, veio esse aí, que eu esqueci o nome dele, que você usa como Rider no Pokémon Sun e Moon, né, mano. Vamos ver o que veio aqui, vamos ver um Lycanroc, mano, Nightform, beleza. É um dos pokémons que eu gosto, tem outra forma dele, que é o DJ, que só aparece em Alola, em Pokémon Sun. Tem um Mayotales, é, é da hora esse aqui também, gosto bastante. Dei uma travada aqui, veio esse pokémon elétrico, eu não sei também qual é, não lembro de cor. Nada, peraí, tô jogando bokebola aqui à toa. Beleza, deu uma travada de leve, veio um Skarmor, Skarmor é bom. Skarmor é um dos pokémons que eu gosto, vou capturar também aqui com essa Great. Eu acho que nem vai pegar, porque eu não enfraqueci nem nada e tal, beleza, viu. Nem deu, né, mano. Então, galera, né, agora vamos aqui ter uma lutinha contra algum desses treinadores. Vai ser bem fácil, porque tem um level 19, vou no mais forte, esse aqui é o level 27, né. Eu vou jogar ali, tá bugado esse aqui, não vai dar pra vocês ver direito a luta. Pronto, tá lá, o Decidio vai fortão, quase matando o Dito dele. Ó, caraca, deu muito dano o Dito dele. Beleza, ele tem um Voltorb, né, um Voltorb aqui. Eu vou usar o Leifage, que é um golpe muito bom, mano. Tá vendo, já tirou mais da metade da vida e vou usar o Plunk. Um golpe não é tão efetivo contra o tipo elétrico e tal, né, mano. Esse aqui é o Razor Leaf, pronto, GG. Vou pegar outro pokémon aqui, um Carracol. Se eu vou de Tyrantula, que é um pokémon que eu gosto bastante. Vou mostrar dentro dele, mano. Ele é muito grande. Eu vou usar o Essent Power, que é um golpe da hora. Quase matou. Head Smash também, que é da hora. Eita, eu coloquei o pokémon errado, porque ele é tipo água. Eu coloquei o tipo rocha. Beleza, agora eu vou pegar outra aqui, né. Vou colocar o Pyroar. Vou colocar um pokémon da hora. Ele é fogo. Vou fazer Juiz, né, mano. Lembro o Ar, acho que eu vou fazer... Troca de pokémon, golpe de efeito. Vou usar o Ember, né, porque ele é tipo planta. É o Solossus, que depois evoluiu, acho que... Sei lá que pokémon evoluiu. E beleza, mano. Não conseguiu ganhar do Arquimedes. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixe seu like, divulga pros seus amigos e... Mete a voadora no... Aqui, né, mano. Então, galera. Se vocês querem que eu faça um tutorial, se não, somente como baixar esses moldes soltos, deixe aí nos comentários. Se que também que eu faço uma série de look, pique com sua mão, deixe o like e fale aí nos comentários. Então é isso, galera. E... Valeu!